Vamos aqui agora conversar com o deputado Carlos Zaratini, participou ativamente aqui da sessão do Congresso hoje. Deputado, o governo parece que sofreu uma derrota aqui em plenário, com essa votação principalmente da lei de abuso de autoridade. O Congresso Nacional derrubou diversos itens que foram vetados na lei de abuso de autoridade, mas ainda assim ainda não há um consenso. O plenário ficou dividido aqui nessa votação e ficou um certo clima aqui em relação a um acordo com o senador Davi Alcolumbre para a votação nominal dessa lei aqui no painel eletrônico da Câmara? Olha, em primeiro lugar foi uma derrota muito grande do governo, foram 18 itens que haviam sido vetados, cujo veto foi derrubado pelo Congresso, tanto na Câmara como no Senado. Então foi uma coisa muito importante que vai contra essa política de autoritarismo, de repressão antidemocrática que esse governo quer impor ao Brasil. Então foi uma vitória muito importante, não só da oposição, mas de todos os democratas que querem preservar a justiça em nosso país. Quanto à questão aqui que houve um certo tumulto com o Partido Novo, o fato é que nós do PT e o PCdoB, que havíamos apresentado um requerimento de destaque para essa questão, retiramos o requerimento. Retiramos o requerimento regimentalmente ao início da votação, portanto, não há razão na reclamação do Partido Novo. Mas o senhor acredita que agora, na próxima sessão, há novos pontos polêmicos para serem votados, principalmente a questão da tentativa de derrubada do veto sobre a franquia de bagagens para as passagens aéreas? É, o veto que nós vamos ter pela frente é exatamente, tem vários vetos, mas um veto que é mais importante, que mais impacta a opinião pública, é exatamente a gratuidade das bagagens aéreas. É um veto que foi feito pelo presidente Bolsonaro, que havia dito que não ia vetar, depois vetou, e agora nós vamos lutar aqui para derrubar esse veto. Porque o fato é que, mesmo pagando a bagagem, a passagem aérea não diminui, ao contrário, aumentou. Então, é uma coisa que não tem correlação. Então, nós queremos de volta a gratuidade das bagagens na aviação. E a votação dos créditos orçamentários? Você acha que tem alguma relação com a votação da reforma da Previdência? Havia algumas críticas aqui de que os senadores estão aguardando a votação dos créditos para só votar a reforma da Previdência lá no Senado? O governo prometeu 40 milhões para cada deputado que votasse a favor da reforma da Previdência. E os mesmos 40 milhões para os senadores. E agora, para pagar isso, ele precisa aprovar aqui um crédito de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais para comprar voto de senadores e deputados para a reforma da Previdência. Porque senão não aprovava aqui o que eles aprovaram. Então, a gente tem que dizer isso para o povo, porque o povo muitas vezes não está sabendo disso. É um escândalo. Então, nós vamos trabalhar para obstruir essa votação. O senador Davo Columbre tentou fazer um acordo aqui para a votação antecipada da LDO antes dos destaques dos vetos. É, não há acordo porque justamente se a gente retirar a votação dos vetos e votar diretamente a LDO e os projetos orçamentários, consequentemente, a gente perde o poder de obstrução e de baganho. Então, não há acordo possível. Vamos acompanhar a próxima sessão, então. Obrigada, deputado Zaratini. Até a próxima.